Música Sempre tive esse contato com a arte desde pequeno, né? E sempre desenhei na escola e tudo E veio assim pela necessidade mesmo Porque eu morava numa cidade litorânea E precisava muito daquela atividade informal pra sobreviver, né? Morava com a minha mãe, meus pais eram separados E acabou que eu parti pra trabalhar na praia E aí eu trabalhei com diversas coisas Até catar latinho, catei Trabalhei com os petinhos de camarão, enfim Aí com 12 anos fui parar na barraca de tatu de renda do meu tio E era mó barato porque eu era uma criança que tatuava de renda, né? Então todo mundo achava interessante e acabava fazendo tatu comigo Aí esqueci essa ideia de tatuagem Vim pro Rio pra estudar, fazer um curso completamente diferente do que eu trabalho hoje Que é a mecatrônica E aí eu não exerci a função E parti pra faculdade de desenho industrial logo que eu conheci a Amandinha E na faculdade eu conheci um colega que tava começando a tatuar De verdade, né? Com maquininha e tudo Aí eu fiquei com isso na cabeça aí Um belo dia, no meu aniversário A Amandinha me deu um kit básico de tatuagem Eu comecei a tatuar todos os meus amigos A gente tava se desenvolvendo muito rápido E eu fazia comunicação na faculdade Eu falei, cara, vamos fazer a coisa direito Vamos criar uma página no Facebook Vamos tirar umas fotos legais do seu trabalho Vamos divulgar da maneira correta Isso acabou ajudando muito porque a gente conseguiu Alcançar umas visualizações muito rápido E começou a partir de gente de fora Mesmo cliente querendo marcar a tatuagem A gente morava num apartamentinho pequeno E tinha um quartinho de empregada tipo muito pequeno E a gente começou ali praticamente Dois por três, né? Talvez menos Acho que ia ter um pouco melhor Só cabia eu e a pessoa que tava sendo tatuada É E depois que a gente montou o quartinho, né? Bonitinho, né? Na medida do possível A página do Facebook começou a ganhar muita visualização A gente falou, cara, tá dando certo Vamos se mudar daqui Vamos pra um lugar maior A gente falou, cara, vamos caminhar com as nossas próprias pernas Porque tá vendo que tá complicado? A gente consegue E aí eu naquela ansiedade de aprender, né? Eu ficava vendo 24 horas por dia vídeos no YouTube Maneiras de tatuar, formas de asepsia, limpeza de local Enfim, todas as técnicas possíveis e impossíveis Isso ajudou bastante porque hoje em dia A gente consegue aprender um pouquinho sozinho também E aí a gente se mudou Num apartamento maior Montamos o estúdio num quarto maior E a partir daí as coisas foram fluindo A nossa visualização cada vez maior A gente começou a interagir mais com o público Até a hora que ele falou Amanda, eu vou pedir demissão do emprego Nossa, foi punk, foi punk E vou viver de tatuagem Porque eu trabalhava mais ou menos 10, 11 horas por dia na concessionária E a Amandinha sempre cuidava da minha agenda desde o início E chegava em casa e já tinha alguém pra tatuar E era uma correria danada Rola o frio na barriga Você tem um trabalho de carteira assinada, né? E o medo era E se der, é errado O Rafa tinha um, ele era fã, super fã de um artista Só que o cara é do Japão E a gente começou a entrar, embarquei na viagem dele assim Pô, vamos pro Japão, o cara respondeu a gente Chegou a mandar e-mail pro cara e tudo Desmarcando e tal, tatuagem E na mesma época, em paralelo, a gente tava ouvindo muita gente Pô, cara, vocês tem que encarar isso como empresa Vocês tem que procurar um contador e tal Porque foi muito rápido, né? Hoje eu tenho 3 anos de profissão Que eu posso dizer que hoje eu sou tatuador Eu tenho 3 anos de profissão E em 3 anos a gente teve uma mudança da água pro vinho na nossa vida Nesse meio período aí que a gente tava recebendo coisas ali E aí a gente marcou com o contador pra fazer uma reunião Pra saber como é que funcionavam as coisas Porque pra verdade a gente não entendia nada disso, né? Perdidaço É E aí ele deu um banho de água fria na gente Essa é a verdade Ele disse, ó, vocês tem que abrir empresas Você tem que ter CNPJ Você tem que, né? Fazer a coisa direitinho Vocês vão ter gastos com isso, isso, isso e isso É... E a gente saiu de lá Cara, vamos deixar o Japão de lado Vamos botar o... Pô, foi o dia mais triste pra mim Mas ao mesmo tempo foi uma decisão importante Que a gente tomou Mas ao mesmo tempo a gente tava sentindo confiante e bem Eu já tava imaginando meu braço cheio de geometria já Mas não deu certo Mas ainda vai rolar essa tatu com ele Aham, vai É, o clima era sempre esse, muito agradável Caseiro Tipo, bem franguja Cliente almoça É, coisas assim E as pessoas acham isso bacana Porque, na verdade É que o... A questão do serviço aqui não vive muito precário, né? É, a maioria das pessoas comenta E a gente se preocupa muito com isso Porque a gente também tá numa era que a gente tá sendo avaliado o tempo todo Você não tem noção de como é que, né? As coisas vão fluir Você não tem noção da dimensão que a coisa toma, na verdade É, verdade Do que as redes sociais são capazes também, né? E se você souber aproveitar essa ferramenta, você só tem a ganhar, né? Verdade E é muito barato, né? É Você botar na ponta do lápis, assim É barato Quase não tem custo de marketing nem nada É mais postar foto e esperar o retorno mesmo Agora uma boa foto, né? Uma boa legenda A gente teve que fazer umas coisas que a gente nem sabia que existia, né? Certificado digital É Abrir o CNPJ, primeiramente, né? A gente virou sócio, na verdade, né? A empresa O contador ajudou muita gente, né? Porque a gente não entendia nada disso Tem que ter alvará Tem que ter uma série de coisas, né? De vigilância sanitária, enfim Uma série de regras no próprio estúdio a serem seguidas Que a gente tem que ficar ligado nisso Por conta, né? Porque provavelmente a gente vai receber uma visitinha da vigilância sanitária futuramente Com certeza, não sei isso, sem dúvida nenhuma E... Aí tem um monte de regras Tem que ter pia em cada box de tatuagem Enfim, tem umas complicações que a gente foi descobrir agora, né? A gente foi descobrir metendo a mão na massa, literalmente E a Amanda, o bacana é que ela ameniza muito esses problemas pra mim Pra eu ficar com a cabeça mais livre e voltada pra tatuar, pra fazer arte, né? Porque eu acho que se não é ela, eu dificilmente estaria, né? Acho que a gente não tá... E aí E aí E aí E aí E aí